Bom dia, amigos, corações queridos. Vamos agradecer a Deus por a oportunidade de mais um dia em nossas vidas. Mais um dia em que temos a chance de realizarmos nossas provas diárias com o tanto que Jesus já nos forneceu de instruções, de lições, de explicações. E que a doutrina espírita veio reviver todos esses ensinamentos trazidos pelo plano espiritual e organizada, codificada por Allan Kardec, tão querido o bom senso encarnado. Que saibamos fazer bom uso dessas lições, que saibamos fazer bom uso das horas do nosso dia, que já tenhamos a força para resistir aos maus pendores, às más influências, opondo a cada uma delas bons pensamentos, a vigilância e a prece, pedindo força e coragem para não sucumbirmos a essas influenciações. Dessa maneira, então, com a certeza do amor do Cristo por cada um de nós, com a certeza do amor, do carinho e da proteção dos nossos mentores e guias espirituais, que nos oportunam vibrações de serenidade espiritual, de equilíbrio interior, para melhor raciocinarmos e sentirmos. Dessa maneira, hoje nós teremos a lição 83, do livro Vinha de Luz, Mensagem de Emmanuel, em que tem como título Examinai. Ele inicia com uma epístola de João, a segunda, capítulo 10, em que disse o apóstolo Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. É razoável que ninguém impeça ao próximo de falar o que melhor lhe apareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre, no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite em submissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças, indispensável é que a queixa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feridos, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção, passam a conduzir a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, não importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, o título já nos faz pensar no exame. Examine, olhe com cuidado. O exame é um olhar mais acurado, mais demorado. Então, ele já nos diz aqui, a carta de João, se alguém vem ter em convosco e não traz a doutrina, a doutrina do Cristo, não receba-as em casa. Que casa é essa aqui? É a nossa mente. Nossa mente é a nossa casa, onde devemos aprender a escolher a mente, o coração, o que vamos colocar dentro dela. É um recinto sagrado, a mente e o coração. Não é local para amontoar tudo sem examinar o que está se colocando lá dentro, sem examinar as sementes que estão sendo lançadas ali dentro. Então, ele fala aqui, já Emmanuel nos fala aqui, é razoável que ninguém vai poder impedir o próximo de falar. A pessoa é livre para falar o que ela quiser. Quem tem boca fala, não é isso? É melhor ouvir do que ser surdo, não é? Então, a pessoa é livre para falar o que ela acha justo. Mas, reter, ouvir a gente vai ouvir, querendo ou não, o outro está falando. Agora, reter aquilo que o outro falou apenas aquilo que for útil e melhor. Em todas as atividades do mundo, as tarefas de ar, inúmeros irmãos, companheiros de caminhada, vêm ter conosco trazendo as suas mensagens pessoais, trazendo as suas ideias, seus pensamentos, os seus achismos. E aí, a gente vai sempre lembrar, uma coisa que eu sempre me lembro é aquele conto das três peneiras, que foi contado pelo filósofo Sócrates. Então, ele sempre passava as coisas que alguém ia falar, ele passava pelas três peneiras. A peneira da verdade, da bondade e da necessidade. você tem certeza que o que você está falando é verdade? Ah, eu ouvi falar, foi assim que me venderam. Então, você não tem certeza se isso é verdade. Você não tem. Nem olhando a gente tem certeza se é verdade. Te ver uma cena na rua, você diz, nada daquilo que a gente está pensando. Você tem certeza que é verdade o que você está falando? Você tem certeza que isso que você vai me falar leva à bondade, me acresce nesse setor dos sentimentos bons? Olha, bom, isso que você vai me contar. Eu quero saber se é bom, é uma coisa boa. É uma coisa boa que você vai me falar. Não, bom não é. Essa notícia até não é nem boa. Então, já ficou preso também na outra peneira. Já não passou pelo buraco da segunda. Não é bom. Aí depois vem a terceira. É útil? Ou seja, é necessário você me passar esse conhecimento? Com esse conhecimento eu vou ajudar alguém? Vou fazer algum bem para o próximo? Vou conseguir arredar algum mal? Ah, não. útil não é que não pode fazer mais nada. Então, pronto, já não passou pelas três peneiras. Para que eu vou querer ouvir uma coisa? Porque ninguém tem certeza se é verdade. Que não me traz nada de bom, que eu não vou poder fazer nada de útil com aquilo ali. Qual o objetivo? Resíduo inútil? É esse, é lixo. E a gente tem que ter coragem de observar isso, examinar. Então, um vai chegar lá na nossa casa, falando sobre a insubmissão, essas pessoas revoltadas, o outro vai ficar se queixando. A gente não pode se abrir para os fantasmas, não é? Vão bater a porta? Vão. Vocês lembram da porta, que tem aquele olho mágico? A gente olha lá quem que está ali de fora, que tipo de pensamento é aquele ali? a gente vai abrir a nossa porta? Repara que não é questão de impedir o outro de falar, não. Estou falando da nossa cabeça, do nosso coração. Por isso, é importante a pessoa aprender a ouvir. Ouve. Está lá o rio do camarada passando. Vamos reter o que for bom, o que for verdadeiro, o que for útil. o resto vai passar. Eu não posso acumular dentro de mim tudo o que o outro me traz. O senhor não estaria nem em pé. Eu tenho que aprender a ouvir, ajudar na medida do possível, mas não posso trazer os fantasmas do outro para morar na minha casa, não. Não há por que fazer isso. Seremos dois caindo no poço. E isso não é falta de empatia, não é falta de caridade. Isso é melhor socorrer então a gente vai lembrar que a prudência aconselha a vigilância. É a vigilância. Está atento ao que está batendo. Aquele que começa a recolher tudo o que o outro traz e sofre junto e sente junto, quem planta espinho acaba espetado, não é? Então, se o outro vai trazer ali as magas, ressentimento, a desesperação, eu vou escolher o que vai ficar dentro de mim daquilo ali. Aquilo ali é a cruz daquela criatura. É a cruz dela. É intransferível. A gente troca para tomar conhecimento, para poder ajudar, já passei... Isso é uma coisa. Agora, tentar viver aquela dor e sofrimento dentro da nossa mente e coração é processo de adoecimento. e ele fala aqui que é imprescindível, é necessário demais a gente examinar as solicitações que estão avançando. Então, examinar as solicitações é a vigilância interna. A gente aprender quando chega o alarme, lá dentro da dente, está tocando. Segurança interna, detector de pensamento. Como é que está vindo esse pensamento? Que tipo de vibração é essa que a pessoa está trazendo para mim? Aí já começa a nossa sonda aqui, o nosso radar já. Olha que vibração complicada. Então, a gente já é vigilante. Espera aí. Calma, né? Vamos ver o que ele está trazendo aqui para mim. Ele pode estar falando palavras bonitas, mas olha essa vibração. Então, se o mensageiro não está trazendo características de Jesus, quais são as características de Jesus? Quais são as marcas do Cristo? A gente já aprendeu isso, estudou sobre as marcas. Aí, convém que a gente negue liguarita de caráter absoluto na casa íntima. Eu já tenho condições de pegar um livro, ler, e falar, só essa frasezinha aqui foi importante. O restante está dispensado. Ah, mas fulano que escreveu. Não coaduna mais com a minha forma que eu pretendo viver. Está completamente longe da ideia do Cristo. Pô, mas fulano, esse livro aqui é de um filósofo famosíssimo. Famosíssimo. Mas a ideia do filósofo ali é de desesperança, é de morte, de autoaniquilação, é de desesperança. é ateísta, é materialista. Ele é famoso para o grupo. Ele pode ser famoso, ter conquistado o prestígio da sociedade, de um determinado grupo, de uma determinada clientela, do qual eu escolhi não fazer parte. Porque eu fiz uma escolha pelo Cristo, pelo padrão do Cristo, por aquilo que eleva, por aquilo que me renova a esperança, por aquilo que me dá sustentação na hora da minha dor. Eu tenho onde me agarrar. Já viu alguém se agarrar com o livro? Tenta na hora da dor, de desesperança, pegar um livro mais grosso que seja. Fica tentando se agarrar no livro que só fala de desesperança. Entra num labirífimo, aliás, num labirinto que não encontra, que cada hora pergunta um negócio. Umas coisas muito complicadas. Eu costumo dizer, deixa eu aqui que eu estou caminhando na direção do simples, na direção do Cristo. Jesus veio para os simples, para as pessoas, não para os doutores da lei. Esses que vivam com os livros largos que eles trazem e que não consola ninguém. A pergunta é, o que essa pessoa está dizendo nesse livro aí famoso? Nesse filme aí famoso? Nessa ideia famosa aí? Consola? Dá esperança? Fala da vida futura? Nos fala do amor? Nos fala da reencarnação? Traz o padrão, a marca do Cristo, da renúncia? Me ensina a fazer sacrifício? Não. Então, a mim não serve. E cada um vai ter a sua clientela. Ele lá, aquela criatura, não vai ter pura afinidade de inúmeras pessoas que o consagram, que depois se encontrem aí na vida e vão buscar nos seus momentos de desespero, o que fazem com aquilo que guardaram lá e amelharam durante tantos anos. pensamentos. Então, quando ele fala que a gente vai negar a guarita, é quando a gente, ele não traz aquelas características, aquilo tudo, mas a gente vai proporcionar a essa pessoa algo das preciosas bênçãos que nós já recluremos no setor das utilidades essenciais. Então, é quando a gente escuta lá com respeito o que o outro está falando, a sua preleção, está falando, mas não tem a característica do Cristo, não. Ele pode estar falando em nome dele, mas não traz essa característica de Jesus, não. É completamente diferente. então, a gente já oferece através do nosso pensamento, um pensamento de socorro, uma vibração para aquela criatura. Olha a forma que a gente já dá alguma coisa. Então, ele nos fala aqui de inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros, nada possui além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste faliciosa da teoria. Então, são aqueles discutidores. Então, ele fala sem ferir nem escandalizar. É justo que o devotado aprendiz de Jesus ofereça algum motivo de reflexão séria para ele. Então, não necessita que nós passemos a agir com grosseria, com falta de educação, vigilância. Eu não quero ouvir essa tua teoria. Não, não é nada disso. Nós temos educação para ouvir o que o outro vai falar. Não precisa escandalizar absolutamente nada. Mas, a gente pode oferecer alguma coisa, uma pergunta que aquela criatura faça uma reflexão mais séria na vida dela. A gente pode perguntar, quando eles nos perguntam alguma coisa, a gente pode dar resposta fazendo uma pergunta. Você já percebeu o quanto é importante o pão da paz? De ter tranquilidade, que isso é mais importante? De ter vibração da harmonia espiritual? Você já viu a importância da oração? Você já sentiu a percepção das vibrações ao teu redor? Você sabe que nós estamos todos juntos a caminho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos a caminho desse nosso Pai. Então, nós estamos juntos com Jesus. Você conhece a doutrina espírita? Então, a gente oferece ao outro uma reflexão para que ele pense e que vença aquele tipo de imposição ou de discussão que nós não pretendemos entrar naquela faixa de vibração. Então, muitas vezes, nós nos informamos assim, mas ele falou em Jesus, olha, quantas falsas comunicações espirituais inúmeros médios recebem que o espírito comunicante fala em nome do Pai. Eu utilizo aquelas expressões de Jesus que eu chamo em meu nome, assina como Deus. Tem espírito que assina como Deus, assina Jesus. E você pega a mensagem, ela tem até uma das aquelas palavras, aquelas expressões do Cristo, mas não traz nada do Cristo para dar. Não traz consolo, não traz esclarecimento. Será que a gente, quando está falando em nome do Senhor, a gente já começou a entender que a vibração da fala é outra? Então, a gente, são várias, como se fosse um processo com várias fases. Pode ser que na má das fases você fique falando ali, sem nada sentir. E depois é uma fala com a vibração do Cristo e a gente começa a dar para o outro, a doar sem interesse para o outro alguma coisa de Jesus, para que ele retenha, para que ele guarde. Então, é quando a gente faz esse convite ao outro. Então, o outro vai, eu costumo dizer, é aquele vendedor que vai abrir a caixa dele, que vai nos oferecer inúmeras coisas. O mundo é assim. você está vendo uma televisão, são inúmeros convites de pensamentos, um filme, você está lendo um jornal, você foi num lugar que tem um grupo, uma coletividade. Quais são os assuntos que estão saindo aí? Quais são os convites que irão entrar na sua cabeça? Até instituições religiosas. Por isso, é muito importante, às vezes, a gente falar assim, vamos fazer, às vezes, um pouquinho de silêncio, serenar internamente, porque ali, muitas vezes, vai sair um assunto, naquele ambiente, que nada tem a ver com a marca de Jesus. Então, a pessoa vai falar de Jesus, mas está conversando sobre uma violência, sobre uma agressão, ou uma palavra, uma piada escandalosa. a pessoa começa a criar outros hábitos de escolha daquilo que ela tem. Então, eu tenho um jardim, eu sou um jardim. Nós somos florzinhas, né? Florzinhos e florzinhas de Deus. Somos amados pelo Pai. Jesus é o nosso jardineiro. Então, nós estamos aqui trabalhando nesse jardim, trabalhando a mente, trabalhando, trabalhando, revolvendo essa terra, tirando pedras de reencarnação anterior, coisas que foram cristalizadas, que não tem mais nada com o pensamento atual, onde pega aquilo, joga fora, para, peneira e passa o rastelo e limpa a terra e joga água e joga adubo, bota barro, trabalha, 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 trabalha. Aí, primeira sementinha, que a gente não sabe nem de que é, você vai plantar lá dentro? Não. Eu não, eu não, eu quero um jardim bonito, quero mesmo. Quero, a partir de então, ter um jardim, que é o meu coração, onde eu escolho, selecione o que é bom, belo e saudável e verdadeiro. Então, nós já temos esse entendimento que passamos a escolher o que vamos plantar dentro da gente. Ninguém quer ser passivo, aberto a tudo que vem, não. Temos que saber se aqueles espíritos são do Senhor. Pode-se falar que vem em nome do Senhor, mas a gente tem que saber, lembra quando o evangelista nos explicou, buscar e saber primeiro se aqueles espíritos são do Senhor. Não acreditar em todos os espíritos. então, a gente percebe a vibração. É a situação que está em torno. Tem uma passagem em Atos, dos apóstolos, que os exorcistas judeus que estavam ali querendo, invocando o nome de Jesus, querendo ali com o objetivo de exorcizar os espíritos malignos que se apossaram de algumas pessoas ali. Então, esses judeus falavam assim, esconjuro em nome de Jesus e em nome de Paulo, que era daquelas igrejas. o espírito maligno respondeu assim, olha, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Até o espírito maligno conseguia fazer esse discernimento. Quem sois vós? Já tens autoridade? Então, somos nós que começamos a questionar. eu sei quem é, nós já sabemos de Jesus, sabemos de Paulo, mas quem é esse outro que chega? Então, a gente começa a ter na vida mais precaução, né? A gente tem que ter ser mais previdente, ser mais vigilante, estarmos constantemente em oração, buscando ali que os nossos guias e mentores nos ajudem a dar esse alerta. Às vezes, eles dão, mas a gente paga para ver. Às vezes, a gente paga para ver. Às vezes, a gente sente a vibração do outro que é completamente diferente do que ele está falando. São palavras lindas, maravilhosas, mas a vibração do outro não engana. ele não traz alguma coisa do Cristo para dar. Então, amigos, que o nosso jardim seja muito bem cuidado, muito bem cultivado, para oferecermos flores cheirosas, perfumosas, a todos aqueles que por ele passar. nosso jardineiro é Jesus, é o jardineiro divino e que ele plante em nosso coração e nossas mentes as sementes do amor, do perdão e da esperança. Muita paz, muitas flores ricas em vossos jardins e muita luz em vossas casas. Graças a Deus! Graças a Deus! Trim ricas ... Legenda Adriana Zanotto